Gente, está sendo noticiado aí que um surto de sarna acometeu jovens da Fundação Casa em São Paulo. O que é a sarna? A sarna nada mais é que um ácaro de pele que é transmitido por contato e esse ácaro de pele perfura a pele da pessoa infestada, fica cavando túneis debaixo da pele, o que causa muita coceira, é muito irritante e a prevenção é exatamente minimizar o contato entre as pessoas contaminadas e as pessoas sadias, o que é muito difícil no ambiente de confinamento como é o ambiente da Fundação Casa, por exemplo. Nesse sentido é muito importante tratar esses jovens e o tratamento é a base de várias substâncias prescritas por médicos, como por exemplo o escabim, que pode ser utilizado na forma de sabonete, na forma de shampoo, na forma de loção. É importante também higienizar bem a roupa de cama e a roupa de banho para evitar a reinfestação. Se bem orientado, o tratamento é relativamente simples e surte efeitos em aproximadamente uma semana. Eu espero que as autoridades consigam controlar o surto de sarna sarcóptica, que é causada por esse bichinho bem aí, o sarcóptis escabe, um ácaro de pele, como eu falei no início desse vídeo. Manter os ambientes ventilados e os ambientes ensolarados também é muito importante para evitar a proliferação desse ácaro de pele. Tchau para vocês, até a próxima!